Olá, a nossa aula de hoje é a respeito da Elíada e da Odisseia, dois poemas épicos gregos de tamanho monumental, na casa de dezenas de milhares de versos, e que são também o marco inicial da literatura ocidental. Esses poemas foram compostos por volta de 800 a.C., mas se referem a fatos relevantes à Guerra de Troia, que ocorreu cerca de 400 anos antes, em torno de 1200 a.C. Até pouco tempo atrás, os eventos narrados nesses poemas eram tidos apenas como lenda, como fruto do imaginário. Porém, no século XIX, um aventureiro alemão chamado Heinrich Schlimmer resolveu pegar as descrições geográficas contidas nesses poemas e ir em busca de Troia. E, de fato, ele a encontrou. Inicialmente, ele e seu time encontraram soterrado a uma cidade na costa da Zé Menor, que parecia ser Troia. Porém, ao continuar escavando, eles encontraram outras seis cidades embaixo dela. Essa última, Troia VII, de fato parece ser a Troia descrita por Homero. Em seguida, realizando outras escavações pela Grécia toda, ele encontrou tumbas micênicas riquíssimas. E essas tumbas ele atribuiu a heróis da época, como a Gamêmenon. Apesar de Schlimmer atribuir essas tumbas micênicas a heróis da época homérica, pela análise dos artefatos ali encontrados e pelas suas datações, nós sabemos que eles são um pouco anteriores ao momento histórico da Guerra de Troia. Ainda que falar de momento histórico com Homero seja um pouco difícil, porque nesses poemas há elementos de uma série de épocas diferentes, que vão desde 1200 a.C., quando ocorre a Guerra, até 800 a.C., momento em que esses poemas são fixados por escrito. Ao longo desses 400 anos, esses poemas são compostos oralmente por uma sucessão de aedos, que vão contar e recontar essas histórias, até elas tomarem corpo e a forma pela qual nós as conhecemos. Essa questão da oralidade nos poemas homéricos é uma questão recente, posta no século XX, e adveio do estudo comparativo de Homero e da poesia oral iugoslava. Estudando os poemas desses bardos iugoslavos e seus métodos de composição, os pesquisadores notaram uma grande semelhança entre os recursos usados por eles e aqueles encontrados em Homero. Essa questão da oralidade retomou uma outra questão mais antiga, a de autoria, pois há séculos já se notava em Homero uma pluralidade de vozes, muitas mãos mexendo nesse poema. Isso levava à seguinte questão, Homero existiu mesmo, ou ele é apenas fruto de uma lenda? Até hoje, infelizmente, não temos ainda como responder definitivamente essa questão, nem se ele existiu, nem se não existiu. Mas há um consenso de que mesmo se ouve um grande autor para dar forma final a esses poemas, ou Nero, ou qualquer que tenha sido seu nome, ele certamente não os compôs do zero, mas sim, herdou um tesouro de histórias, fórmulas e narrativas que vinham sendo trabalhadas oralmente por séculos. Para a aula de hoje, eu vou cantar o trecho inicial da Ilíada e da Odisseia, trecho esse que é chamado de Proêmio, onde o poeta faz uma apresentação programática dos temas a serem tratados nos poemas. Na Ilíada, ele nos avisa que vai tratar da cólera de Aquiles, que trouxe tantas dores aos gregos e foi causa de tantas mortes. De fato, o poema começa no exato momento em que Aquiles e Agamemnon se indispõem e vai até o ponto em que a cólera de Aquiles se desfaz e ele devolve o cadáver de Heitor para Prima. Já na Odisseia, o poeta nos diz que vai narrar as viagens de Odisseu, e seu retorno para casa, os muitos sofrimentos que padeceu no mar, e como tentou em vão salvar seus companheiros, num longo percurso até chegar de volta à sua terra natal, para, por fim, matar os pretendentes da mão de sua esposa, Penélope, e sagrar-se novamente rei de Ítrica.